Isso mesmo, Silvia. Infelizmente, pode se tratar de um problema grave de distúrbio mental, esquizofrenia. E isso é o que comentam vizinhos, pessoas próximas aqui da família. Eu ainda estou em frente à casa da família, onde aconteceu esse crime, aqui em Senador Canedo. O trabalho da Polícia Técnico-Científica ainda continua por aqui. A gente mostrou ao vivo, minutos atrás, a saída do caminhão do Instituto Médico Legal, levando os corpos, infelizmente, de tia e sobrinha, uma senhora de 60 anos, e a Cristiana do Rosário, de 31 anos. Segundo pessoas aqui da região, elas estavam morando nessa casa há mais de um ano. A Cristiana seria de Brasília e veio transferida para a capital para trabalhar numa rede de eletroeletrônicos. Inclusive, por meio de nota, Silvia, essa empresa lamentou profundamente o acontecido, disse que era uma mulher dinâmica, ela liderava uma equipe com mais de 45 funcionários e que ela tinha todo um brilho na carreira pela frente. Infelizmente, agora resta a polícia, esse trabalho importante de apuração. Foram várias horas recolhendo e fazendo revelação de impressões digitais para traçar toda essa dinâmica. Foi encontrada e levada também para o Instituto Médico Legal uma faca que é bastante compatível com o objeto que pode ter sido usado, então, por esse homem de 37 anos, o Pedro do Rosário Leite, que é irmão de uma das vítimas, irmão da Cristiana. Ele, no momento aqui de todo esse surto, depois de matar as duas mulheres, ele agrediu um vizinho que estava fazendo uma reforma, uma obra na casa, estava numa parte superior, percebeu a confusão, ouviu gritos e foi tentar ajudar, foi tentar se aproximar para saber o que estava acontecendo. Alheio ao perigo que corria, foi esfaqueado, mas socorrido, está no Hospital de Urgências de Goiânia, em estado regular, a gente segue acompanhando esses boletins. E o Pedro, o agressor, ele precisou ser contido pela polícia. E daqui a pouquinho eu vou voltar com a polícia militar para falar mais sobre essa abordagem. E antes disso, a gente confere agora, eu conversei com um perito criminal que passou horas ali dentro, explicando essa dinâmica, a importância desse trabalho. E a gente vai acompanhar agora essa entrevista. No momento, a gente encontrou bastante manchas de sangue de diversos tipos. Então, está sendo feita a análise de toda a dinâmica com base nessas manchas de sangue. E também encontramos muitas impressões papilares, principalmente reveladas em sangue. Então, a gente precisa realizar um exame que é específico. Olha, então, ele explicou nessa conversa, ele explicou tudo isso, exatamente a necessidade de entender. Havia só uma pessoa, foi realmente só um agressor, né? Que tipo de golpes, detalhes que até, em função ao respeito que a gente precisa ter pela família, ele não vai divulgar. Agora, agora, cabe à polícia colocar tudo isso em um inquérito policial. Mas um trabalho que continua aqui. A rua ainda está isolada. Mais cedo, tinha uma movimentação muito pequena de alguns vizinhos, alguns conhecidos, pessoas próximas. Não quiseram gravar entrevistas, não quiseram aparecer numa reportagem. Mas contaram pra gente, né? De todo esse pesar, de todo esse choque que a população da cidade inteira, Silvia, está enfrentando agora. Hônica, vizinhos teriam falado de que, geralmente, quase sempre ouviam gritos vindos de dentro dessa casa, que poderia haver brigas frequentes aí entre os familiares. Gente, por favor, em total respeito à vítima, a gente não tem uma real noção se esse rapaz, esse homem de 37 anos é esquizofrênico ou não. Então, a gente tem que tratar com muita delicadeza tudo o que vai falar. Peço perdão sempre pra família. É um fato muito difícil até pra gente jornalista falar sobre isso aqui ao vivo no programa. Mônica, daqui a pouquinho eu vou voltar com você. Você me conta, porque você conversou com populares, você tem todas as informações, porque você está no local da tragédia. Obrigada pela sua participação.